Quando nós falamos voz interna, nós nos referimos ao eu superior, a alma. A alma, muitas vezes, ela toma uma voz e nós ouvimos uma voz, só que é dentro de nós. Uns a ouvem aqui dentro do centro cardíaco, fala dentro do centro cardíaco e outras ouvem dentro da cabeça, mas sempre tem uma ligação com este centro cardíaco. E aí, nesses casos, é realmente uma voz, mas são coisas muito curtas e que ficam muito marcadas e que nos transformam muito. É uma forma da alma do eu superior se comunicar conosco. Quando nós falamos voz interna, nós nos referimos a isso e não nos referimos a coisas que a gente pode ouvir dentro da cabeça, pode ouvir fora de si e que são núcleos intermediários, são núcleos astrais nossos. O nosso corpo astral tem vários núcleos, então, muitas vezes, aqueles núcleos se pronunciam e isto não é voz interna. Isto são os núcleos astrais do corpo astral que se manifestam. A diferença é nítida, porque a voz interna fala daquilo que nós precisamos ouvir naquele momento para dar um passo evolutivo. Ou a voz interna é como um impulso que nos transforma. E essas vozes astrais que a gente ouve falam de assuntos, às vezes, inúteis, às vezes, triviais, falam de coisas da vida, enfim, é muito diferente. E a voz interna vem de dentro e não há dúvida nenhuma. E nós a reconhecemos, esta voz interna nos dá uma nota do que somos lá dentro. E isto é inconfundível.